Mais 23 novas viaturas reforçam a frota do Comando de Policiamento Regional Leste A entrega dos veículos foi realizada durante visita do governador Jerônimo Rodrigues à Feira de Santana Mais uma agenda de segurança pública Fizemos uma entrega há três dias atrás em Salvador Com 130 viaturas Há mais ou menos um mês e pouco, 90 viaturas por interior E hoje aqui para a Feira de Santana, em região, 23 viaturas Isso faz parte dos investimentos que estamos fazendo para a segurança pública O contrato de locação dos veículos que renova a frota da PM Tem investimento de aproximadamente 185 mil reais por mês As viaturas atendem unidades da Polícia Militar em Feira de Santana, Rio Real, Alagoinhas e Itanagra O que a gente pode dar em retorno à nossa sociedade é esse momento de trabalho E dedicação, abnegação para levar cada vez mais a segurança a todos A instrumentalização da PM é também uma resposta aos anseios da população No combate à criminalidade na região A importância é muito grande A gente hoje está recebendo esses equipamentos Para melhorar a segurança pública na nossa cidade O governo tem feito muito pela nossa cidade E aí Obrigado.